O que é a diferença entre uma viagem e uma boa viagem? Na verdade, não é uma só. São muitas. Centenas de lojas e roteiros. 100% de tranquilidade. Qual a diferença entre uma viagem e uma boa viagem? São apenas três letras. CVC. Tudo por uma boa viagem. Legenda Adriana Zanotto É isso aí galera, mais um programa Costa Vip Brasil transmitido para todo o planeta através do site costavipbrasil.com.br E também para a TV Litoral, canal 18 e canal 116 aqui de Caraguatatuba e também para você aí de Ubatuba. Hoje o programa é muito especial. Aqui do meu lado está o Carlos Oliveira da Gauter Imóveis. E hoje, junto com ele, vocês vão ver um pouquinho do que eu aprontei na cidade de Santos. No baile, na realidade, da cidade de Santos. Onde Santos completou 468 anos. Uma festa black tie, bonita, com o Diogo Nogueira. Uma festa espetacular. Mas também vamos falar um pouquinho do Santos e Corinthians, né? Santos, acabou com o time dele na copinha, no aniversário da cidade de São Paulo. Meteu 2x1 aí pela terceira vez. Venceu essa copinha. Mas ele está tranquilo que já venceu sete vezes já essa copa, né? E tiramos a oitava na realidade dele. E também os melhores momentos de Brasil e México no Sub-21. Então o programa está imperdível e no intervalo comercial não perca as novidades da Gauter Imóveis. Que vamos mostrar para vocês vários lançamentos. E você que quer realmente morar em Caraguatatuba, quer ter uma qualidade de vida bacana. Venha para cá, venha para a Gauter Imóveis. Não é isso, Calão? Grande, Tarcísio. Isso mesmo. Começando o ano aí de pé direito. Eu acho que Caraguatatuba, agora após a entrega da nova Tamoes, 100%, né? O governador esteve aí na quinta-feira passada. Entregou de vez a estrada. Tem alguns reparos de contornos. Mas, enfim, o carnaval 100%, a cidade é uma procura muito grande. Tanto na rede hoteleira, quanto para a aquisição de imóveis, o turismo. Mas daqui a pouco você vai falar tudo isso. Nós vamos agora mostrar o que eu aprontei em Santos. E eu já volto com o Carlos da Gauter aqui, mostrando os melhores momentos e tudo o que ele vai falar aqui no programa de hoje. Tarcísio Matheus está aqui em Santos, no Mendes Convention, onde está acontecendo hoje uma grande festa, o Baile da Cidade. Aniversário da Cidade de Santos. 468 anos de muita alegria e muita festa nessa cidade que eu amo tanto, que é a Cidade de Santos. Para vocês agora, o Baile da Cidade de Santos. 468 anos. Parabéns, Santos! E para abrir o programa de hoje, cara, eu escolhi esse grande amigo, o Eduardo Filete, meu parceiro de bancada na TV Com o Debate, né? Ele que sempre está fazendo o programa lá na TV Com o Debate todos os dias, das 7 às 8 da noite, de vez em quando ele me convida para ser o comentarista daquela bancada tão bacana. E hoje, no aniversário da cidade, vim com ele para cá, vim curtir este grande evento, com a minha filha, caramba, fotógrafa, está aí também fotografando. Nós vamos mostrar também os melhores momentos desta grande festa. 468 anos da Cidade de Santos e o Baile da Cidade. Bom, nesses 468 anos, Filete, quantas festas já veio aqui no Mendes de aniversário da cidade? Uma boa noite. Bom, aniversário da cidade, acho que tiveram desde o governo do Beto, né? Depois, perseguido pelo Papa e agora com o Paulo, acho que vim todas, né? Eu vim todas. Vim outras festas também, casamentos e tal. Acho que esse espaço aqui do Mendes Convenço é um espaço muito bonito, né? Que o Mendes deu para a cidade, lógico que é dele, ele é empresário, mas é um espaço que ficou para a cidade aí, é um espaço para grandes eventos, a gente ficar muito contente de comemorar o aniversário da cidade, que é amanhã, né? Mas como a gente vai varar aqui, depois da meia-noite, né? Com show, tudo, então a gente vai comemorar o nosso... Dia 25 de janeiro é aniversário de São Paulo. Dia 26 é aniversário de Santos. Dia 22, vocês puderam acompanhar aí o aniversário de São Vicente. Agora, fala um pouquinho dessa cidade, Filete, que você é um veterinário conceituado, né? Todos admiram o seu trabalho, te conhecem. Um dos caras que mais... Todos os programas de televisão do Brasil, como Jô Soares e entre outros, você sempre participa aí. Gosta Viva. Porque realmente Gosta Viva. Mas você é um cara... O último Gosta Viva, está bem acompanhado. Um dos veterinários mais famosos do país. Como é que é morar na cidade de Santos e ter esse privilégio de ser santista? Não, veja bem, a gente tem com muita humildade, né? Acho que você está brincando de famoso e tal, mas com muita humildade. Eu acho que Santos é uma cidade maravilhosa, né? É uma cidade que tem um jardim maravilhoso, a gente conhece muita gente. É uma cidade, assim, ainda pode dizer tranquila, né? Ou se existe algum lugar tranquilo para se morar hoje, mas é uma cidade tranquila. É uma cidade, por exemplo, que a gente tem a Vila Belmiro, né? E hoje o Santos foi campeão no dia da cidade de São Paulo da Copinha, ganhou de 2 a 1 do Corinthians. Em cima do Corinthians aí! Está muito contente. Nós dois somos santistas. Eu acho que é uma cidade tranquila. Tem a nossa Vila Belmiro, tem o Gonzaga, tem o Shopping, tem essa praia maravilhosa, tem tudo isso. Eu acho que é uma coisa muito importante aqui para a cidade. E é uma cidade que a gente mora desde criança. Eu tive um tempo fora que eu fui para o Rio estudar na Federal, fiquei nos Estados Unidos um tempo. Mas a minha vida toda passei aqui, então a gente tem muito carinho para a cidade, pelos amigos e pela nossa terra, né? A gente foi criado aqui e a gente tem que amar essa cidade, né? E hoje é o dia de encontrar amigos, abraçar amigos que de repente não vê faz tempo. Quantos clientes, né? Que passam lá pela sua clínica que hoje você vai encontrar. Filete, uma boa festa para você, obrigado. Aparece mais nosso programa, você que fica mais em Caraguaca aqui. E a gente sabe que o Costa VIP tem uma abrangência muito grande, porque eu tive um amigo meu lá de Ubatuba, né? Ubatuba passa em Ubatuba, não passa? Passa, passa. Então, pô, eu te vi no Costa VIP e tal. Então é sempre legal a gente passar nos programas aqui também. E porque a gente conhece gente do Brasil inteiro, então é legal também passar para outros rincões aí. Parabéns pelo teu programa, que fez muito sucesso. Eu que estive com você no show do Chiclete e foi muito bacana no Guarujá com a sua filha, com o seu filho. Queria agradecer você para você aparecer sempre no TV Com o Debate, que nós estamos à disposição. É isso aí, vamos fazer o seguinte. Já que o Filete falou que o Santos venceu hoje, o Corinthians foi campeão da Copinha, bicampeão na realidade, né? Seguido, mas tricampeão é o terceiro ano que ele vence a Copinha. Aí vamos mostrar aí os melhores momentos e, lógico, essa grande festa Santista. Aí depois eu vou para o intervalo e, na volta do intervalo, vamos ver os convidados VIPs. Será que o... Bom, o prefeito deve estar aí, né? Tá, com certeza. Vamos entrevistar o Paulinho, né? Vamos entrevistar o Paulinho já, já. Não sai daí, não. Sou alvinegro da Vila Belmiro O Santos vive no meu coração É o motivo de todo o meu riso De minhas lágrimas e emoção Sua bandeira no Mastro é a história De um passado e um presente só de glórias Nascer, viver e no Santos morrer É o orgulho que nem todos podem ter No Santos pratica-se o esporte Com dignidade e com fervor Seja qual for a sua sorte De vencido ou vencedor Com técnica e disciplina Dando sangue com amor Pela bandeira que ensina Lutar com fé e com a dor É isso aí, galera Intervalo comercial aqui no Costa Viva Brasil Vocês estão vendo aí, né? Tarcísio sai aqui de Caraguatatuba Vai pra Santos Vai pra São Vicente Mostra tudo o que acontece de melhor em toda a região Do litoral sul, do litoral norte de São Paulo E agora vindo pra cá Pra Caraguatatuba A Gálter já tá comigo mais de um ano Um dos meus principais investidores Enfim, e a gente dá Realmente essa condição De ele mostrar pra vocês O que que tá acontecendo de melhor na região Tô sabendo que o governador Teve aí, já liberou a Tamoes Carlos, além disso Vamos falar também dos empreendimentos É isso aí O governador teve aí O Gerardo com o Alckmin Já liberou a rodovia Só tem os contornos Os retornos, né? Que estão terminando Eu tive a oportunidade de subir hoje Descer Uma hora e dez minutos Até São José dos Campos Na volta Uma hora certinho Cravada E esse é o momento A cidade tá passando por uma transformação Uma valorização muito grande No setor imobiliário Com grandes lançamentos Com empresas se instalando na cidade Grandes construtoras Enfim, esse é o momento De você investir aqui no litoral norte Principalmente na cidade de Caraguatatuba Como é que foi o dezembro e janeiro? Porque nós já estamos entrando no mês de fevereiro Onde você vai falar de alguns empreendimentos Mas como é que foi? Não só pra você Mas você que tá um cara sempre antenado Com todos os corretores Com todas as imobiliárias A procura por imóveis Enfim Não só os hotéis e pousadas Mas também as casas pra alugar Tudo lotado Tudo lotado Esse final de ano A rede hoteleira 100% Não tinha vaga Teve pessoas que dormiram na praia Porque não tinha lugar pra ficar E a procura de imóvel Não poderia ser diferente Muita gente procura nessa época do ano Vem pra cá em dezembro, janeiro Pra pesquisar Pra procurar um bom negócio E já começar a desfrutar A partir do carnaval Já pra próxima temporada Em relação a isso Esse é o momento também De se procurar um lançamento A Gauter Imóveis tá com dois grandes lançamentos Aqui na cidade Um frente mar Tá de 105, 115 metros De araúdio Com duas vagas Com lazer completo Três dormitórios Estão sendo uma suíte Com a construtora Wilney Cardoso Cassola empreendimentos Que é da Wilney Cardoso Então incorporação Wilney Cardoso Construção sólida Ou o inverso Ou o inverso Talvez eu possa estar fazendo confusão Ainda no início de fevereiro No mercado Nós já estamos com o plantão lá Já estamos fazendo reservas Esse é o momento da pessoa adquirir a sua unidade Nesse empreendimento Esse que você tá falando É o Prime View Que é da construtora Wilney Cardoso E incorporação da sólida Nós estivemos com o Wilney Cardoso Um cara que muito bacana Uma moral imensa na cidade Não só esse Ele já tá em breve aí Inaugurando Enfim Outro empreendimento também Agora não só isso Mas também o Garden Dayá Que é da Tabaporã Quer dizer Você trabalha com várias construtoras Né, o Carlos Temos as duas construtoras Que é o Wilney Cardoso E a Tabaporã Que são as duas construtoras Que a Gauter Imóveis Tem a parceria fechada A parceria comercial A Tabaporã já construindo há anos O seu Wilney Então, nem se fala Com grandes empreendimentos Nós tivemos a oportunidade De fazer o lançamento Do City Dayá Com a Tabaporã Em dezembro de 2012 Foi um sucesso 47 unidades comercializadas Em 45 dias E agora a Tabaporã Vem com um grande lançamento No bairro do Indayá Que é o bairro Que mais valoriza Aqui na cidade Que é o empreendimento De dois dormitórios São duas torres Sem apartamentos Dois dormitórios Sendo uma suíte 67 metros de araúte Com uma ou duas vagas De garagem Lazer completo Garden Dayá Por quê? Jardins, né? Garden em inglês Jardins Tem um grande jardim Entre as duas torres E esse é o momento Também estamos Com empreendimento no local Com plantão de vendas No local Também está no processo De lançamento Essa é a hora Da pessoa estar reservando A sua unidade Ele está falando De lazer completo É o seguinte, meu irmão É piscina Salão de festa Salão de jogos Espaço gourmet Playground E você que não quer sair Do seu prédio Que quer fazer uma academia Lá mesmo Enfim, curtir O que tem de mais gostoso Que é a sua família Na realidade Você curte a sua família Sem precisar Sair da sua casa É o Garden Hotel Uma excelente oportunidade Garden Indaiá Tabaporã Aqui em Caraguatatuba Olha, eu só tenho que desejar A você um bom carnaval A você e seus corretores Que vão estar pulando Dentro dos empreendimentos É, eu gosto do carnaval Eu curto Legal Gosto do Bloco do Urso Bar do Hélio Bar do Hélio Grande parceiro lá O Hélio O Bloco do Urso lá Coordenado pelo Mazei Grande parceiro também Enfim Só que a vida segue A gente não para Trabalha todos os dias Pode procurar um corretor Da Galter Imóveis Aqui no setor de locação No setor de terceiros E nos dois lançamentos Gente, não percam Essa oportunidade Oportunidade única De dar adquirindo Um bom lançamento Na cidade de Caraguá Um frente mar Que é no bairro do Indaiá E o outro Dentro do bairro Também São dois empreendimentos Diferentes Um de médio Alto padrão O outro de médio Enfim Esse é o momento Galter Imóveis Vem pra cá Na hora de comprar Vender ou alugar Procure a Galter Imóveis Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá É ano de Copa do Mundo e a equipe da papelaria do estudante tá batendo um bolão pra você ter um volta às aulas campeão. A maior variedade e o melhor preço do vale litoral. E na hora de pagar, seu coração não sofre. Pague com desconto à vista ou parcele até 12 vezes no cartão. Marque um gol de placa e vá agora mesmo à papelaria do estudante. Há 10 anos, goleando a concorrência. Volta às aulas campeão é na papelaria do estudante. De tudo em um só lugar. Hans Estado em 342 Centro. Submercado Paulista. Nós não somos o maior, mas temos o melhor. Transcrição e Legendas Pedro Negri. É isso aí, galera. Nós estamos de volta aqui no programa Costa Viu Brasil. Você já sabe, né? Aniversário da cidade de Santos. Essa grande festa. Esse grande baile aqui no Mendes Convente. Aqui do meu lado, o secretário de comunicação, o Rivaldo Santos. Um grande jornalista. Braço esquerdo, direito do Paulinho. E deve estar muito feliz. Porque além de estarem realizando essa festa junto com a comunidade santista. Agora, nesses últimos dias, eu lendo o jornal, fiquei muito feliz. A cidade foi escolhida a sexta cidade do país em qualidade de vida. Quer dizer, Rivaldo, faz um resumo geral de como foi esse primeiro ano ao lado do Paulinho. E também sobre essa grande notícia para todos nós, santistas. Com certeza, quem gosta de Santos, sabe que Santos tem as suas belezas naturais, belas praias. Um centro histórico muito maravilhoso. Mas, mais importante do que ser bela, a cidade precisa ser amiga das pessoas. E o prefeito Paulo Alexandre, nesse governo que iniciou ano passado, tem procurado trabalhar bastante, principalmente para as pessoas que mais precisam. Amanhã, por exemplo, iniciaremos as obras do Hospital dos Estivadores. Que é um grande projeto, um hospital que está fechado há muito tempo. E que vai ser reaberto com mais de 220 leitos. Além disso, temos também um projeto importante, que é o projeto da entrada à cidade. É uma obra que está sendo financiada com recursos da Prefeitura de Santos. Um pouquinho mais pra cá, pra você ficar aqui na televisão aqui. Não, tá certo. E esperamos agora, com essa festa de aniversário, que Santos não só cresça na parte da economia, mas também na parte social. E essa festa aqui, o Baile da Cidade, é uma festa que tem uma causa nobre, que é a construção do Centro de Convivência do Mundo Santa Maria. E esperamos que, ao final desse baile, podemos comemorar uma grande festa amanhã, no dia 26 de janeiro. Bom, Santos, logo que eu cheguei aqui, você vê que a decoração é pra até homenagear os países da Costa Rica e do México, que estarão aqui em Santos, né? Eu estive muito, nesses últimos dois anos que passou, Rivaldo, com o Convention, participando das principais feiras do país e do mundo, e Santos lutou muito pra que isso acontecesse. Pra quem esperava que uma seleção viria, acabamos ganhando esse presente. A Costa Rica veio junto com o Merge. Com certeza, é uma festa que Santos vai poder começar a partir de amanhã, numa partida que a Prefeitura de Santos conseguiu viabilizar, que é o jogo Amistoso Internacional. É o primeiro jogo da história da Vila Belmiro, Brasil e México. E nós sabemos também que a cidade vai lucrar bastante com a presença do México e da Costa Rica. Santos é uma das poucas cidades do Brasil que vai receber duas seleções, México e Costa Rica. E com certeza, teremos uma grande festa, porque o povo santista é um povo acolhedor, os mexicanos também é um povo alegre, e todo mundo vai ficar nesse clima de confraternização. Com certeza, será uma grande festa pra todo mundo. Bacana! Tá aí, Rivaldo Santos, eu tenho certeza que esse ano é um ano ímpar na vida do santista, porque antes da Copa do Mundo, vocês vão poder acompanhar no meu programa a inauguração do Museu Pelé, e eu tenho certeza que estarei lá com o Pelé, com o Rivaldo e também com o prefeito, levando pra vocês aí este grande museu que vai trazer muito turismo pra toda a nossa região. Uma boa noite e obrigado, viu, Rivaldo? Muito obrigado, um bom trabalho pra você também, tá bom? Valeu, valeu. Felicidades, tá? Obrigado. A Cidade do Mundo A Cidade do Mundo Deputado, tudo bem, Márcio? Tudo bem? Boa noite. Aqui do meu lado, deputado federal Márcio França, um grande amigo, né? Na hora que ele vinha vindo ali, eu lembrei do primeiro dia que eu conheci esse homem, que a TV Bandeirantes me colocou lá na casa dele pra fazer uma apresentação ao vivo, e eu nunca mais me esqueci, né? Depois de lá, já fizemos, já nos encontramos muitas vezes em vários eventos, principais eventos do país, e lógico, aniversário da Cidade de Santos, o Márcio é muito querido, veio prestigiar o Paulo e toda a comunidade santista. Márcio, uma boa noite. Boa noite, é um prazer estar aqui. Um ano super especial, a cidade bonita, muito calor, verão forte esse ano, né? Diferente, sem chuva, e a gente veio prestigiar o aniversário de Santos, é um aniversário importante, e claro, a minha querida São Vicente, mas Santos é a nossa vizinha aqui, nossa co-irmã, e eu fico muito contente. Santos vai receber duas seleções importantes, duas delegações importantes na Copa do Mundo, a gente lutou muito por isso, eu acho que nós vamos ter aí um ano muito especial. Copa do Mundo, eleição, se Deus quiser, vai dar tudo bem. Museu Pelé. Museu Pelé, a gente arrumou aí 10 milhões de reais, que o prefeito pediu no final do ano aí, pra poder conseguir lá no Ministério do Turismo, ajudamos a colocar o recurso aqui, eu tenho certeza que vai estar pronto aí pra Copa, e pra gente poder fazer um grande sucesso aí pras delegações que vêm aqui. Marcio, você deixou o Claudinho Valverde, na realidade, lá no seu lugar, no trabalho que você realizou, se eu não me engano, durante dois anos seguidos com o governador Geraldo Alckmin, como secretário de Turismo de São Paulo, hoje você vê aí o Roda São Paulo, fazendo todas as cidades, esse trabalho bacana, enfim, o legado na realidade que você deixou lá, e se de repente há possibilidade de continuar nessa área do turismo, ou vai ficar como deputado mesmo? Não, esse ano é um eleitoral, você, quem quer ser candidato, não pode votar pro governo depois de abril, então praticamente inviabilizou a volta da gente. Eu devo disputar alguma eleição, eu decidi que não ia disputar mais a eleição pra deputado, então só me resta aí disputar o governo, o vice-governo ou o Senado, né? E o Valverde faz um grande trabalho lá na Secretaria de Turismo, o governador Geraldo Alckmin é um homem muito sério, muito correto, tem feito um trabalho importante pra São Paulo, é um estado difícil, grande, um estado que é maior do que duas argentinas, mas eu tenho certeza que a gente acumulou muitas coisas importantes. A primeira delas foi porque não existia a secretaria, então a gente implantou a secretaria, conseguiu colocá-la de pé, hoje ela tem várias atividades em todo o estado de São Paulo, e responde por todo o recurso do Dade, que é um recurso que quase 300 milhões de reais que vão destinados a assistências turísticas. E eu sei que o Valverde dá conta do recado lá, a equipe que ficou lá é muito boa, e o governador tem prestigiado muito o turismo de São Paulo, turismo que gera emprego, gera renda, gera novos negócios. Bacana, olha, em primeira mão estou falando com o futuro senador do Brasil, você guarde aí depois de outubro, que eu tenho certeza que a próxima entrevista que eu for fazer com o Márcio, apesar que estaremos juntos, com certeza, na inauguração do Museu Pelé, mas já com o senador aí, pode votar, que o homem é parceiro mesmo, faz mesmo pela gente, é um cara bacana, e eu vou votar nele para senador, pronto. Conta que é amigo, amiga, sempre com o coração, um abraço. Um abraço. Em Ubatuba tem Leme 100% Bar e Lanchonete. De dia você toma o melhor e mais barato café de toda a região, sempre acompanhado de salgados fritos e assados toda hora, sem contar com o suco mais caprichado do calçadão de Ubatuba. Venha para o paraíso do litoral norte. De noite você já sabe, Leme 100% Império Tricolor, mais que toda a torcida adora assistir os principais campeonatos de futebol. Leme 100% Império Bar e Lanchonete, onde a galera se encontra, em dois endereços. Bom galera, eu acabei de chegar aqui em Santos, vou falar para você, né? Festa, na realidade do baile da cidade de Santos, eu estou aqui cobrindo este grande evento aqui no baile da cidade, junto com o prefeito Paulo Barbosa, e lógico, antes da festa, estamos aqui no intervalo comercial e passei aqui pela praia de Santos, encontrei o Enoro, um grande amigo meu, um palhaço pudim. E agora, você está na programação de Santos também, Nenor, boa noite. Boa noite, toda sexta-feira, o stand-up comedy nas tendas de Santos, inovação, inovando aqui, antigamente nas tendas não tinha, agora no intervalo, o stand-up comedy no intervalo de uma banda para outra, muito legal. Mas além de estar nessa festa de Santos, vem sabendo que você voltou com o C1 e C2, vi vocês lá no programa do Serginho Malandro, fiquei irmão feliz, até tem uma repista aí que eu trouxe, com uma fotinha de vocês que eu prestigiei. Como é que é, Nenor, na realidade, estar nessa raiz bacana de Santos, trabalhar tanto tempo com o brother seu, e agora voltar com ele? É o seguinte, são quase 25 anos de dupla, né? A gente está desde 91. E às vezes você não tem o mesmo pensamento que o outro. E aí isso dá divergência, e foi por isso que a gente, mas também a gente separou e voltou. Então não tem assim como falar caramba, fiquei longe. Mas está melhor, por exemplo? Bem melhor. É um casamento melhor? Vamos colocar assim, tipo, só para contrariar, vai. Mas legal, voltou com mais força. O vocalista do só para contrariar foi embora, voltou agora. Mas, para te falar a verdade, voltou com mais força. Mais força, mais legal ainda, com ideias novas. Pô, isso que é importante para a dupla, entendeu? Pô, estamos fazendo petiaca. Mais maduro. Estamos fazendo petiaca todo sábado. É só chegar na tenda de sábado, lá no verão azul, muito legal. O petiaca sempre prestigiando o seu IC2. Há três anos que eu estou lá, velho. E o repertório hoje, o que é que nós vamos ver aí? Eu sozinho é pouca coisa. Não, não é nada que você é um baita artista. Não, não, você sabe o que fazer. Mas com o Claudio é bem melhor. Com o Claudio é bem melhor. Mas hoje, fala o que é que a galera vai ver, até para mostrar de fundo aí o que você vai aprontar. Robocop e os caras na balada dançando. É. Só isso. Mas dá uma palhinha para mim. Ah, porra. Só uma, pequenininha. Pequenininha, pequenininha. Não tem como. Mas é o seguinte, vai dar um parabéns para Santos pelos 468 anos comediando. Como é que é? Comediar, dar um ar da graça para o meu público, para o seu público, dando parabéns para Santos nesses 468 anos. Se vira aí. Só vou falar uma poizinha. 468 anos, hein, Santos? Tá velhinho, hein? Valeu, hein, Nuno. Legal. Valeu, valeu, valeu. Obrigado, um abraço. Valeu, sucesso. Obrigado aí. Tamo junto. Só vim por sua causa, hein? Obrigado, obrigado, Tarcísio. Valeu, valeu. Só Tarcísio. Tarcísio, você prestigia o Santos. Bom, prestigia tudo para ter festa. Onde tem festa, o Tarcísio está lá. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Ai, meu Deus do céu, não tô valendo nada, vi, a minha carne é fraca, nossa, assim você acaba me matando, cê nem faz ideia no que eu tô imaginando. Churrascarinha e pousada Peron, sua parada obrigatória em Caraguá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 5, 4, 3, 2, 1 Malhadão, comércio de malhas e tecidos em geral. Malhadão, no centro de Caraguá. Camar Carnes, há mais de 25 anos com você, com muita tradição e qualidade, ampliou suas instalações para melhor atendê-lo. Cabo em frescas todos os dias, tudo para o seu churrasco. Ligue grátis 0800-774-5240. Entregamos para todo o Litoral Norte. Chegou em Caraguatatuba, On Byte, a nova escola de formação profissional. Vários cursos à sua disposição. Matricule-se já. 3888-4623. On Byte, seu futuro é nosso presente. Paraty 33. Cozinha internacional combinada às delícias brasileiras em peixes, frutos do mar e massas by Dom Pepe de Nápoles. Além de petiscos e porções que acompanham as diversidades do mais completo bar do Brasil. Fim de semana sempre uma atração musical diferente, com muita gente bonita e um atendimento de primeira. Quando você vier a Paraty, venha conhecer o Paraty 33 Bar Music Grill. E descubra por que esta é a casa mais visitada deste patrimônio do Brasil. É isso aí que nós estamos de volta aqui no programa Costa Viva Brasil. E quem chegou por aqui, né? Prefeito Paulo Barbosa, com a sua linda esposa Vanessa. Vanessa, é isso? Vanessa, né? E olha, a minha filha falou, nossa, que vestido o pai dela, que coisa mais linda. Mulher tem essa coisa, né, Vanessa? De a primeira coisa que chega numa festa é olhar o vestido da outra. Ah, é assim, né? A gente gosta de ver modelo, cor, mas é assim mesmo. Mas realmente todas estão lindas. Eu já dei o Eliana aqui, acabei de chegar, mas nossa, todas estão encantadoras. A festa está linda também e vai ser tudo muito bom. Dona Inês, vem também? Está aí, Bolinha? Está aí, minha mãe, minha esposa. Estou bem acompanhada. E hoje essa grande festa, faz um resumo geral, vai, desses 468 anos. A cidade, eu passei, na realidade, o Réveillon fora daqui, mas foi unânime. Todo mundo me ligando, Tarcísio, os fogos, Paulinha, esse ano arrebentou, enfim. Quando no Réveillon as pessoas falam bem, o prefeito já entra com o pé direito. A gente procurou fazer uma festa no Réveillon à altura da cidade, à altura do que o Santista merece. Esse foi o nosso primeiro Réveillon, organizado pelo nosso governo. E uma festa importante. A gente, como cidade turística, é muito importante esse tipo de evento, né? Porque o melhor divulgador da cidade são aqueles que vêm aqui e que vão multiplicar. Seus amigos te falaram isso, certamente outras pessoas falaram para outros amigos. E no próximo Réveillon nós vamos ter mais gente, mais movimento no comércio, nos bares, nos restaurantes. E a cidade vai crescendo e se desenvolvendo. Como cidade turística, é muito importante a organização de grandes eventos. Então nós fizemos o Réveillon, estamos retomando o baile. Tudo isso para que a gente possa desenvolver cada vez mais a cidade. Bom, hoje chegando aqui no Mendes Convention México, Costa Rica, para quem estava só esperando o México, ganhamos duas seleções, né? O Museu Pelé chegando, aí você sabe que eu sou um expert em turismo, visito todas as feiras de turismo do país e do mundo e Santos sempre muito presente. Então essa luta de todos os empresários do Convention Bureau e também do Paulo Barbosa, junto com o governador Geraldo Alckmin, parece que está dando resultado. E o Museu, em maio, eu vou estar aqui contigo de novo, Paulinho. Com certeza, a gente está trabalhando muito, né? Esse trabalho que foi feito para receber as seleções foi um trabalho muito profissional, com muita determinação. A equipe nossa da Prefeitura, liderada pelo Luiz Guimarães, que é o nosso secretário de Turismo, fez um trabalho no sentido de mostrar e apresentar a cidade para o mundo. Foram diversos países que visitaram Santos e o México é a seleção que mais traz turistas para a Copa do Mundo. Nas últimas três Copas do Mundo, foi quem mais levou turistas. Na Copa das Confederações, a cada três turistas estrangeiros que vieram ao Brasil, um era mexicano, um terço dos turistas. Então isso exige realmente uma preparação da cidade para entrar nesse clima da Copa, para receber os turistas que vêm a Santos. Nós já estamos fazendo isso. Vamos ter aí a festa de aniversário da cidade com uma partida entre Brasil e México. Primeira vez que as duas seleções jogam aqui na Vila Belmiro. Já para a cidade entrar no clima da Copa, nesse ambiente de comemoração, de festa, de alegria, da Copa do Mundo. E também começar a projetar a imagem de Santos para o mundo, né? Porque ficar muito feliz com o olhar que esses países tiveram para Santos. É sinal que nós estamos no caminho certo. É sinal que esses 468 anos de história da cidade são permeados de muitas conquistas. Porque foram poucas as cidades do Brasil e foram escolhidas por duas seleções. Por uma, poucas. E por duas, menos ainda. Então isso é muito importante para a gente. Bacana. Está aí. Paulo Barbosa, o nosso prefeito de Santos. E ele está muito feliz hoje porque o Santos foi campeão da Copinha, né? Logo na parte da manhã ele com certeza já comemorou e muito, né? Esta grande vitória do Santos. E a gente vai mostrar no programa de hoje os melhores momentos também dessa partida que o prefeito falou entre o México e o Brasil Sub-21. Obrigado, prefeito. Boa festa. Valeu, Vanessa. Valeu. Bom, galera, vocês estão vendo aí, né? O prefeito de Santos aí. Vocês viram a entrevista do Paulo Alexandre Barbosa falando da felicidade dele de comemorar os 468 anos da cidade de Santos. Na noite do baile foi o mesmo que de dia às 10 da manhã o Santos enfrentou o Corinthians e o Carlos nessa daí não levou. O Corinthians levou tudo no ano de 2011, 2012, 2013 pipocou, teve muito empate, muito empate. 2013 campeão paulista em cima do próprio Santos, lá na Vila. É verdade. Lá na Vila, campeão da Recopa. E agora a molecadinha, agora a molecadinha descontou, descontou em cima lá. Vamos ver esses melhores momentos aí que... 2x1, pra quem foi sete vezes campeão, 16 finais. É verdade. Melhor categoria de base. Se o Corinthians investisse um pouquinho mais na categoria de base, tinha o melhor elenco. Verdade. Melhor elenco. É só investir um pouco. Enfim, alguém tem que ganhar, né? Não dá pra ganhar sempre também. Bom, aqui do meu lado o Luiz Dias de Guimarães, secretário de Turismo aqui da cidade de Santos, né? E eu acabei de entrevistar, secretário, o prefeito e ele muito feliz, né? Porque conseguimos aí dois países vindo pra cá na subsede da Copa do Mundo, enfim. Santos, que estava esperando só o time do México, acabou ganhando esse grande presente. Ele falou também sobre o Réveillon, maravilhoso. Enfim, sexta cidade em qualidade de vida. Que bacana, né, Luiz? Uma boa noite. Boa noite. É... Eu acho que é um orgulho viver em Santos. Porque Santos é uma cidade, não apenas pra se morar, mas é uma cidade pra se viver. Pela qualidade de vida, uma cidade plana, segura, uma cidade esportiva, uma cidade com muita história, com muitas atrações. E eu fico muito feliz com este momento, 468 anos de existência, mas é uma senhora jovem, né? Uma senhora moderna, uma senhora que se prepara pro futuro, né? O futuro dos seus filhos, dos seus netos, dos seus bisnetos, né? Uma cidade que está em franca transformação, preparada realmente pro terceiro milênio. Tá aí. Secretário de Turismo, Luiz Jesus Guimarães, sempre quando eu encontro, procuro prestigiar, porque realmente é um trabalho muito bacana que eles vêm realizando. E eu acompanho de perto, né? Em todas as feiras do Brasil e do mundo. Então, não é da boca pra fora, não. Eu sei do trabalho que eles fazem pra poder realmente divulgar Santos e trazer realmente turistas de qualidade pra que gerem empregos. Enfim, o turismo realmente é a mola propulsora do nosso país. Parabéns, viu, Luiz? Grande abraço e uma boa festa. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado. Valeu. Quero te pegar no colo e te deitar no sol. Quero te pegar no colo e te deitar no sol. Quero ouvir vocês agora. Coisa mais linda desse mundo. Deixe eu te amar. Faz me contar que sou o primeiro. Na beleza desse teu olhar. Eu quero estar... Este programa tem o apoio de Ubatuba Palace, Centro Educacional Caraguatá, matrículas abertas, Paraty 33, Madeireira Getuba, Malhadão, Parque Trombini Caraguatatuba, Restaurante Aquebono, Monte Serra Hotel e CVC Litoral Norte. Arreira Getuba, Paraty 33, Madeireira Getuba, Marquardtuba, 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 Marquardtuba. Sous-titrage Société Radio-Canada Obrigado.